E aí galera, estamos aqui com um carro 2013 Um carro desse 2013 no sistema aqui hoje da Arte, do Detran, do Governo do Estado, ele não pode rodar Mas eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar o quanto esse carro é novo Esse carro é novo Peraí aqui por favor Peraí esse carro Tem ar-condicionado, a bancada nova, tudo novo Tudo novo Vocês estão vendo aí né Vamos mostrar aqui, pneu tudo novo Pneu novo, tudo novo Você vê aqui, olha aqui dentro, a frente do carro Tudo novo, tudo novo Um carro Carro zerado Aí um carro desse pessoal, um carro desse, pro Detran, ele é descartável É um carro descartável, esse ano ele vai ser descartável, ele não pode mais rodar Aí eu pergunto por que um carro 2013 não pode rodar? Que no transporte municipal pode rodar até com 20 anos, 25 anos Porque é que no transporte alternativo não pode E sem dizer que hoje nós estamos numa crise grande Um carro desse era em torno de 110 mil reais Hoje ele é 270 Como é que o cooperado vai comprar um carro novo hoje? Fica muito difícil Aí vem o nosso pedido que o carro 2013 Fique no sistema Mantenha no sistema, mas aí por uns dois ou três anos Muito obrigado, tamo junto Tchau Tchau Tchau